Quer montar um time massa no Ultimate Team? Compre suas coins na U7Buy, além de você também ter a possibilidade de comprar jogadores. Utilize o cupom COLAI para ganhar 5% de desconto em todas as suas compras, links na descrição. Jogos de Play 4 e Xbox One a partir de R$ 70,00 e de Nintendo Switch por R$ 99,00. Temos também gift cards, link na descrição. Fala meus manos, tudo tranquilo? Eu sou o Regis. Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo, continuando a nossa série rumo ao Elite no FIFA 20 Ultimate Team. E nós fizemos uma mudança drástica aqui, né? No vídeo de ontem vocês viram que eu tirei o mestre, o monstro, o papai Cris. Veio no nosso packzinho inegociável. Pra quem não viu, tô deixando aqui o link da playlist na descrição. Tiramos ele e aí aquele time pereba, entre aspas, que a gente tinha montado na sexta, a gente cancelou. Não manos, vamos pro arrebento na Weekend League, vamos com o time brabo. E é isso que a gente tá fazendo. Porém, rapaziada, eu tenho que, além de atualizar o time, mostrar pra vocês atualizações táticas que eu vou fazer. Por que, Regis? Bom, com essa nova atualização, rapaziada, ficou um pouco mais fácil de entrar com a bola dentro da área. Eu tenho assistido, tenho percebido e tenho notado que tá muito mais simples. Então nós vamos fazer uma alteração aqui, ó. Eu usava essa build, tá? Eu vou até manter essa 4-2-2-2, mas aqui no ofensivo eu vou utilizar também uma 4-2-2-2, um pouco mais... Como é que eu posso falar? Um pouco mais conservadora do que o padrão. Mas eu vou utilizar ela aqui no meu time. Deixa eu botar os caras aqui. O Neymar vai ser atacante. Aqui trocou. Beleza. Troca de lado. E o volante, rapaziada, vai ser o Coman, tá? O Desai Lee vai vir pra zaga. Ele vai sair da volância e vai pra zaga. E o nosso time vai ficar desse formato. Regis, por que você tá fazendo isso? Exatamente pelo que eu falei. Agora, tá dando pra você fazer um estilo de jogo um pouco melhor. Então aqui, exatamente o que eu vou fazer é isso. Eu vou deixar aqui no equilibrado. Os escanteios aqui, beleza. Nas faltas eu nem mando ninguém pra área. Tá? Jogadores na área. Passo a 2 e fechou. Instruções. Aqui, ó. Fica na defesa. Fica na defesa. O Coman. Fica na defesa, cobre o centro. Esse também fica na defesa, cobre o centro. Nenhum desses caras eu coloco nada, a não ser aqui o pivô. Regis, por que o pivô? Porque esses dois caras aqui vão chegar pra fazer a tabela ali dentro da área e vão me ajudar bastante. Então, Neymar e Cristiano Ronaldo. Lembrando que esse é o Cris Canhoto, então ele fica ali, ó. Aqui, ó. Mesma coisa. Mantenha aqui o padrão do time. Deixa eu só ver as instruções. É, aqui eu libero os caras, ó. Beleza. Libero os caras. E aqui eu também tenho que colocar pros caras virem fazer o pivô. E aí, rapaziada. No caso da gente precisar manter mais a posse, numa formação diferente, eu vou nessa daqui, ó. Certo? Então, nessa daqui eu vou bem mais sossegado. Beleza? E aí as instruções aqui já estão certas. Vou trocar os caras de posição. Tá? O Ronaldo... Não, aqui, né? O Ronaldo vai ser o atacante. O Mbappé fica ali mesmo. Aqui é terrível, né, rapaziada? Pra conseguir mudar. Meu Deus, Yei. Tinha que arrumar isso daqui, né, mano? Você não consegue... Beleza. Aqui. Certo? O Ronald Coleman troca aqui com o Desai Lee. Desai Lee troca com o Delete. Eu acho que a melhor aquisição que nós fizemos aqui, realmente foi trazer de volta o Delete, que é muito bom, né, manos? Então vamos ver qual é que vai ser dele aqui nessa Weekend League, como é que ele vai se sair, né? O Neymar vai na frente. Aqui nós vamos trocar. Meu amigo, é triste demais mexer nisso daqui. Os dois aqui. Outra coisa, tirar o Desai Lee e o Coman. E trocar de lado aqui na defesa. Os dois também. E a última tática que a gente usa, que é a 4-2-3-1, que essa é a mais pesada de todas, né? E essa daqui a gente vai fazer o mesmo esqueminha. Cristiano Ronaldo lá na frente. Mbappé, Neymar e Coné. Isso daqui já tá perfeito. Show de bola. Outra coisa importante vocês lembrarem sempre de ajustar é toda a formação que vocês utilizarem, posse de bola, diminuir sempre jogadores na área, que é o que eu faço aqui, ó. Como essa daqui é posse de bola, coloque só duas barrinhas. Beleza? Então, manos, acabei definindo que esse vai ser o nosso time pra Weekend League. O capitão aqui vai ser o Desai Lee. Vou dar a faixa pra ele. Acabou de chegar, mas tem moral. O Coman bate as faltas de perto. De longe, Cristiano Ronaldo. Pênaltis. Com certeza, o Papai Cris vai bater, né? Brabo dos pênaltis. E os escanteios, o menino Neymar Jr. vai resolver. Então, rapaziada, esse é o time que a gente montou. Eu acho que é um time bom, um time competitivo. Melhor do que o da semana passada. E dessa forma, eu acho que a gente vai conseguir jogar de uma forma um pouco mais consistente. Nós temos bons jogadores em todas as posições. E, finalmente, eu vou poder testar novamente o Coman de volante. No banco, eu tô deixando o Naing Golan. Por quê? Eu acredito que o Coman, pelo fato dele ter um baixo fôlego, ele vai se cansar no segundo tempo em partidas mais intensas. Então, a gente vai jogar aqui com ele. Caso ele se canse, eu posso botar o Desaili. Ou, se não, rapaziada, eu posso pensar em puxar um outro cara aqui pra ser volante. Alguém que eu tenho no banco, o Kanté por empréstimo. Ou algum outro cara aqui pra entrar no segundo tempo e dar uma força. Mas, beleza. Esse é o nosso time. Espero que vocês tenham curtido essas mudanças. E estejam, principalmente, curtindo essa nossa nova série. Onde nós estamos tentando implementar aí novidades pra vocês. Beleza? Vale, vale sim. Vou dar uma olhada lá. Eu falei pra galera que eu ia olhar e esqueci de olhar. Vamos ver as cartas que saíram. Primeiro saiu o Kolarov, né? Saiu ontem essa carta. Até tinha comentado com a galera. Carta excelente do Kolarov, né? Pra volante. Média pra ataque, alta pra defesa. O único problema dele é 3-3, né, rapaziada? Ele é canhoto, mas ele é brabo. 91 de fôlego, 94 de combatividade, 99 de frieza. Ele só não tem agilidade. Mas o resto, rapaziada, é um tanque, né, mano? Pra entrar de volante e ir pra zaga depois. Muito bom esse cara aqui, velho. Kolarov, extremamente bom, mano. Muito bom mesmo. E aí a galera soltou esse Sanchez aqui, né? Porra, essa carta do Sanchez aqui não tem nem o que falar, né, mano? Ele tem a média pro ataque, alta pra defesa. Ele tem força pra caramba, combatividade. É, uma carta ok, né, rapaziada? Quanto que tá saindo? Esses Sanchez aqui, uns 200k? Deixa eu ver aqui. A 160k, é, tá ok. Tá ok. Não é uma carta tão braba, viu, rapaziada? Não é uma carta tão braba. Mas é uma carta boa. Tá? É uma carta ok. Ele não vai ter tanta aceleração, vai ter que meter um sombra nele ali. Mas é uma carta ok. Tem boa reação, foda o equilíbrio, né? Mas é alto, né, então... Beleza, pelo preço. Eu testei ele já, Matheus. Tá horrível aí, Andy. Beleza, mano? Como é que você tá? Então, Matheus, eu vou fazer. Eu tô pra terminar, cara. Tem sete dias ainda pra terminar os swaps aqui. Então até semana que vem eu vou terminar. Tá aqui, ó. Tá vendo? Falta quatro, eu acho, pra eu pegar o lateral aí. Eu vou pegar ele. O Ratebora é ruim, rapaziada. Ele é durão demais. Só que nesse time nosso aqui, velho, não tem outra situação. Se pá, eu vou ter que jogar aqui mesmo com o... O Semedão com sete, tá ligado? E trazer um outro zagueiro. Aí semana que vem a gente vem e coloca o Zambrota ali e fecha tudo. Santos ou Juan Jesus? Eu prefiro Juan Jesus, cara. Na moral. E aí, rapaziada? Quem que vai ser o goleiro? Mano, eu vou pegar esse Sillensen aqui, velho. Sei lá, mano. Eu tô querendo pegar esse cara. Vamos testar. Se for uma bosta... Pô, a gente vende ele. O Arnold não, rapaziada. Não dá, o Arnold não dá. Vamos pegar o Sillensen? Vamos ver qual é que é a dele. Então, o Ratebora é meio durão, Matheus. Esse que é o problema, cara. Vamos pegar o Sillensen. Vamos testar ele. Vamos ver como é que ele vai sair no time. Eu acho que ele pode ser uma carta interessante, rapaziada. Vamos ver como é que ele vai sair no time.